É, mano, depois de muito, mas muito tempo, sem olhar o dedo nesse game, eu jurava que eu nunca mais ia entrar, tá legal? Mas de tanto a gente pedir, eu tô de volta no Project, quer dizer, no Bloodstrike, né? Agora eles tiraram o Project, é só o Bloodstrike agora, então de volta, porque pra você que é novo aqui no canal, tá ligado? Não é a primeira vez que eu bati, jogo que não, tá, mas eu joguei esse jogo desde a primeira beta, eu trouxe vídeo, trouxe live, desde a primeira versão pra vocês, só que depois eu parei. E eu parei por motivos, tem motivos do porquê eu parei de gravar vídeo desse jogo e vai ser isso, que eu vou conversar com vocês hoje, eu vou explicar porque eu parei, o que eu acho do jogo atualmente, se eu vou começar a gravar ou não vídeos, só que essa parte de começar ou não gravar vídeo vai depender de vocês, vocês vão comentar aí pra mim, hashtag GravoBloBlo pra vocês aí que querem que eu grava mais vídeos. Porque eu não parei de jogar o jogo porque eu não acho divertido, ao contrário, eu acho muito divertido, é um jogo gostosinho, um jogo leve, otimizado, algo que todo mundo gosta. A gente aqui é otimizado, jogo, movimentação boa e tal, é tudo que nós gostamos, e esse jogo tem isso. Só que é um dos motivos que me fez parar esse jogo, não é porque é um jogo, tá ligado? Não, é um jogo muito bom, eu joguei aberto, gostei bastante, só que eu parei por outros motivos, vai ser isso que eu vou conversar com vocês. Mas antes de eu começar a conversar com vocês, vamos vir aqui, só pra dar uma risada antes de conversar algumas coisas aqui, mano, eu tô aqui no perfil oficial, o Brawl Strike, né, que pra você que dá um pouquinho por fora, ele foi lançado globalmente. Dia 21, no mesmo dia que o Arizona Mobile lançou. Tá, eles lançaram no mesmo dia. Mano, eu fiz até um post, mano, eu vou dar muito certo, eu vou dar muito errado. Ou 50 e 50, e deu muito certo, porque, mano, o pessoal que foi pro Arizona, e provavelmente se decepcionou, velho, eles provavelmente foram buscar em um outro jogo, pô, vou buscar um outro jogo aqui que roda o meu celular, que me debita e tal, e qual é o jogo que essa pessoa vai encontrar? O Brawl Strike? Desde então, mano, a própria página oficial do Brawl Strike começou a zoar pra caramba o Arizona. Olha isso daqui, ó. Nossa otimização ainda precisa de mais trabalho, mas se você tiver um aparelho com 3G ou menos, nossos gráficos ajudarão você a fazer uma escolha clara. Mano, daí embaixo ele colocou a foto do Arizona com o X, a do Arena Breakout, que também tá zoando com a Activision, tá? O próprio perfil da Arena Breakout, zoou, né, que a Activision, e no finalzinho colocou ali o Brawl Strike. Fora outras, olha aqui, ó. Outros players com vários problemas, né, Brawl Strike players. Mano, é vários memes aqui zoando com o Arizona. Cara, isso é muito bom. Eu gosto desse tretinho entre empresas, é muito bom, parceiro. Mas, mano, voltando um pouquinho aqui pro Brawl Strike, por que que eu parei de gravar esse jogo, mano? Porque, velho, vamos entrar aqui no maçã de treinamento? Só pra dar a cara esquentar, né, quando a gente vai conversando? Depois a gente vai pra uma parte de verdade ali, mano. Bom, vamos voltar lá atrás. Rapidão, uma história rapidão pra vocês aqui, mano. Quando o jogo lançou, cara, mil maravilhas. O jogo lançou ali, primeira versão. Cara, todo mundo ficou feliz. Caralho, olha esse jogo. Eu fiquei muito feliz. Mano, foi um hype bizarro. Fiquei muito feliz com o jogo. Era um jogo otimizado, um jogo com gráfico mais ou menos ali na época, porque era muito celular. Mas era um jogo que tava divertido pra caramba. Mano, falei, cara, esse daqui é um novo Free Fire. Um jogo que roda em qualquer celular, um jogo divertido, um jogo parecido com o Warzone, que era algo que a gente tava buscando muito. Até hoje, tava buscando um jogo parecido com o Warzone ali. Vou começar. Não, então, mano, cara, foi uma maravilha. Primeira beta do jogo foi muito bom. Mesmo várias coisas tendo um jogo na primeira beta, porque é a primeira versão. Tudo bem, tem problema na primeira versão. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Só que depois que acabou essa primeira beta, né, que fecharam o servidor e tal, chegou no dia de fechamento da beta, passou um mês, passou dois meses, passou três meses, nada. E quando eu falo nada, não é nenhuma imagem, nenhum videozinho, nenhum post no Twitter, a NetEase simplesmente esqueceu do jogo. Fecharam a primeira beta e nunca mais fala nada sobre o jogo. Passou quatro meses, cinco meses, chegou um momento que eu falei, mano, abandonar o jogo. A NetEase vai abandonar o jogo, que é algo já que a NetEase faz sempre, tá, galera? Pra vocês que não conhecem a NetEase, a NetEase é cheio de abandonar, de criar um jogo, lançar, abandonar. Fui o jogo, lançou, quando o Coro abandonou. Ela sempre foi assim. Pra vocês que não conhecem a NetEase, a gente que é um pouquinho mais antigo, já sabe, já conhece. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos voltar pra beta. Seis meses, sete meses, não lembro exatamente quanto tempo foi, mas demorava pra caramba pra anunciar. Segunda beta do jogo? Aí quando anunciou, irmão, hype total de um caraca. Rose Trague vai voltar, você é louco, parceiro no top, vai voltar com várias melhorias, vai voltar com coisa nova, vai voltar com... Boa! Sei lá, melhoraram, tudo melhorado, irmão. Lançaram a segunda beta e quando a gente foi testar, não mudou nada. Os caras demoraram um mó tempão sem falar nada do jogo, passar nenhuma informação e quando lançaram uma nova beta, o jogo não mudou nada. Aí foi que me desanimou. Falei, mano, cara, um ano... Vou falar um ano, mas não lembro se foi exatamente um ano. Um ano sem lançar nada e quando lança outra beta, não muda nada, mano. É mais o jogo da NetEase que eles vão lançar ali e vão abandonar o jogo. Não vão mudar nada. É um jogo pra abandonar. Os caras vão abandonar o jogo. Aí me desanimou total, parei de gravar vídeo e tal e ainda voltei depois, acho que na quarta beta. Eu lembro que tem uma nova versão ali que deu uma melhoradinha e daí eu falei, pô, vou testar pra ver. Vou testar pra ver se voltou. O melhor é o fim de testar. Realmente tinha melhorado um pouquinho, tem até vídeo aqui no canal. Só que ainda era aquela melhora bem simples. Tinha bugs aí no jogo, tinha coisas que poderiam ter melhorado. Na segunda beta, a NetEase não melhorou porque ela não quis. E ela é preençosa, vamos dizer ali, tá ligado? Melhoraram. Aí me desanimou total e eu parei de vez em gravar conteúdo do jogo, de atualizações e tal. Porque na minha cabeça esse jogo nem lançaria globalmente. Pra mim o jogo iria abandonar o jogo como abandonaram vários outros jogos. E quando eu falo vários outros jogos, cara, eu lembro muito do que a NetEase abandonou. O Hyper Force também foi cancelado ali. Você, tô voltando agora com outro nome. Mas o R.A.P. eu queria falar, é o Cyber Hunter. Eu nem lembro, não gosto nem lembrar, fico triste. Cyber Hunter, pra mim foi um dos melhores Battle Royale que eles já lançaram e eles abandonaram. Sacaram foda-se pro jogo. Jogo bem feito. Quem jogou o Cyber Hunter tá ligado com o que eu tô falando. É um jogo muito bem feito. Os caras simplesmente abandonaram. Então, mano, já era algo que a NetEase já fazia bastante. Então, pra mim, mano, ela realmente ia abandonar o jogo. Porque eu já conheço a NetEase. Eu já conheci a NetEase. Falei, mano, eles vão abandonar o jogo. E é isso. Não abandonaram. Não abandonaram o jogo. Foi passando, passando, passando. Depois de uns meses pra cá, uns quatro, três meses pra cá, eu percebi que a NetEase começou a focar mais ainda no game. Falei, mano, será que eles vão botar fé nesse jogo? Será que eles vão lançar global esse jogo? Uns quatro meses atrás, eles começaram a lançar mais durações. Mesmo não trazendo vídeo, eu acompanhei o jogo, tá, mano? Lançar mais durações, lançar mais coisa, arma nova, essas coisas ali, melhorias. Vi vários streams ali gravando vídeo realmente patrocinados ali que eles estavam investindo em divulgação pro jogo. Estavam investindo. A NetEase estava investindo no jogo. Aí já comecei a... Pô, legal, mano. Da hora, tá legal? Eu comecei a gostar. Mesmo não gravando vídeo do mesmo jeito. Falei, não vou gravar vídeo, vou esperar ali pra ver se eles vão lançar global. E aqui, estamos nós. Lançaram global, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu comecei a perceber que parece que eles estavam botando fé um pouquinho mais no jogo. Mas calma, que nem tudo são flores. Eles realmente estão botando fé, estão investindo no game questão de marketing e tal. Mas tem outros motivos. Mesmo eu gravando vídeo do jogo, eu confesso pra vocês que eu nunca vou estar 100% confiando no jogo. Mesmo eles investindo no game, talvez mais pra gente ser patrocinado, não sei, se Deus quiser, tá ligado ou não? Mesmo tudo isso acontecer, já adianto pra vocês que eu nunca vou estar 100% confiável com o jogo. Não por causa do jogo, não porque o jogo não tem potencial pra isso, pra crescer. Tem muito potencial. Por causa da empresa. Eu não consigo botar 100% perto por causa de várias coisas que a empresa faz que, mano, pra quem conhece não consegue, velho. Mesmo o jogo sendo top, mesmo você sendo tendo investimento ali e tal, você não consegue, eu, 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 falando de mim, você não consegue botar 100% no ferro por causa da empresa. Mesmo eu começando a gravar vídeo, me divertindo com o jogo, eu quero que vocês saibam que eu nunca vou estar 100% confiável que o jogo vai durar muito tempo. E essa é a visão que eu quero passar pra vocês, galera, porque a netiz, mano, ela sempre foi assim. Eu quero explicar um pouquinho pra vocês sobre a netiz pra abrir um pouquinho o óleo de vocês, porque é um jogo que eu quero começar a gravar, um jogo que eu quero começar a jogar, na verdade, dependendo da gravação vai ser dependendo de vocês, é um jogo divertido, só que, eu quero passar a visão pra vocês, mano, da própria netiz, porque a netiz, ela sempre, foi assim, ela lança o jogo, investe pra caramba no game e depois abandonou, não que esse jogo vai se abandonar, não que for no Instagram, Deus me, tomara que não, espero que não, mas eu, não consigo botar 100% perto por causa dos mesmos, porque tem muitas coisas que não precisava, tem muitas coisas desse próprio jogo aqui, do próprio Bloodstrike, que mesmo ele estando melhor agora, tem muitas coisas que poderiam ser melhor, que eles poderiam ter melhorado e não, porque não fizeram, que a netiz não fez, pra quem não sabe, o Bloodstrike tem muitas coisas de outros jogos, o próprio mapa, normal dele ali, se esse é o novo que vai lançar agora, é um mapa que foi usado de outro jogo, um jogo antigo da netiz, tá entendendo? É por isso que eu não consigo botar 100% pé no jogo, que é o mapa já reutilizável, o mapa que eles já tinham lançado antes, são coisas que eles tiraram do game que não precisavam ter tirado, era só ter arrumado e tal, eles se resolveram tirar do game, porque não quiseram, tem muita coisa, da primeira vez do jogo, se você jogar, que eles retiraram, não precisava retirar, é só melhorar, só retirar, só balancear, não fizeram isso, aí resolveram tirar, então velho, são coisas ali, de paz tem um pouquinho, pô mano, será que é o que eles querem que esse jogo vive pra muito tempo, vive durante muito tempo, será que isso é o que eles querem? Então é algo que eu sempre, que eu botei na minha cabeça, mano, eu não vou começar a gravar vídeo, quero me divertir pra caramba com o jogo tão divertido, porém, eu vou sempre, cara, sempre tudo ligado, eu vou até falar pra vocês aqui, cuidado, investirem muito no game, tá ligado, não gastaram muito do jogo e tal, cuidado com essa parte, mano, tomem cuidado, a gente tá gastando muito dinheiro com o jogo, porque talvez você investe no game, chega um momento que eles, simplesmente esquecem do jogo, tomem muito cuidado com isso, tá, isso é algo da minha visão, tá, minha visão, então é essa visão que eu quero passar pra vocês, mano, tomem cuidado, tá, investir muito no game, em questão de dinheiro mesmo, tomem cuidado, porque a NetEasy, ela é, a NetEasy, ela investe, ela, ó, da hora, espero que ela tenha mudado a mentalidade, talvez ela tenha mudado, não sei, torceram, sempre todos por bem, então é isso que eu quero passar pra vocês, mano, por isso que eu parei de gravar vídeo pra vocês, por isso que eu tô voltando a gravar agora, porque é um jogo de beti, jogo legal, jogo que parece que estão investindo, e passei pra vocês também o ponto do porquê que eu não consigo botar 100% de fé no jogo, não é por causa do jogo, é por causa da empresa, tá bom, mano, ficar mais velho, vamos jogar aqui, mudar aquela brincada, mas a última coisa, na verdade, eu quero passar pra vocês, a última coisinha aqui, que eu quero só deixar bem marcada aqui, mano, é que eu não tô falando que o jogo vai se abandonar, pelo amor, não tô falando isso, tá, mano, eu espero que o jogo dure muito tempo, porque é um jogo muito bem feito, entendeu, que vai suprir a nossa necessidade de jogos mobile bons durante um bom tempo, espero eu, tá ligado, eu quero realmente passar essa visão pra vocês, porque pra gente que já conhece a empresa, já conhece a NetEasy, tenha uma visão um pouquinho mais afunda do que é o jogo, tá bom, mano, fechou, mano, agora sim a gente pode jogar, porque, velho, hoje é um jogo extremamente divertido, mano, a gente não tem bot na real, né, mano, acho que só tem bot nesse modo que eu tô jogando, ah, eu tô jogando o modo casual, verdade, eu tô jogando o modo casual, velho, acho que tem player, mesmo o modo ranqueado, mesmo eu tô no ranqueado abaixo, né, mano, vamos dar uma visualidade depois, eu não sei como que tá, em questão de player, ali na ranques iniciais, né, mano, eu sei que ranque de alto tem player pra caramba, agora ranque de baixo, já não sei, mano, então eu quero que você se comente, mano, se você também pensa igual eu, se você também tem essa visão que eu tenho, também eu não quero falar também que você não pode gastar, ao contrário, se eu tô passando nessa visão, mas gasta, mano, cada um gasta dinheiro que você quer, é que é igual cinema, se você vai lá, gasta uma vez, uma vez no filme já era, você gastou aí, né, teve o seu entretenimento, e depois você não tá mais aí, tem a mesma coisa com o skin de jogos, você vai lá, comprou, teve o seu entretenimento, e é isso, mesma coisa aqui, então, velho, cada um, velho, gasta o que quiser, irmão, não tem dessa, é a mesma coisa com o cinema, uma coisa com várias outras coisas que a gente faz na própria BDA, mano, acho que o cinema é uma, é uma analogia muito boa, você vai lá, se solte uma vez, depois, pode ser mais, você gastou o entretenimento ali, e é isso, então, também não tô falando pra vocês, não é pra vocês gastarem, só tô passando essa visão pra vocês, né, pra talvez, mais pra gente vocês não se excepcionarem e tal, tá legal, mas qualquer coisa que aconteça com o jogo, dois caras, dois caras, parceira, 250, ah, isso daqui é um hard point, na real, não, não, chapando, quer dar o ponto, quer dar o ponto, agora, sai que é bot isso daqui, não é, acho que é bot, né, acho que é bot, acho que é bot, vou pegar esse ponto, pra acabar logo essa partida, pra ir pra uma ranqueada, aquele jeitinho, pra dar aquela esquentada, porque esse daqui é o vídeo, só pra gente dar start, ó, só pra gente dar start aqui, numa possível série de Blood Strike no canal, tá, vou esperar o feedback de vocês, né, passei os pontos aqui, por isso que eu falei pra vocês comentários, se vocês querem que eu grava o vídeo, só no final do vídeo, porque eu ia falar várias coisas aqui, talvez vocês não sabiam, ou não tava por dentro, tá legal, eu acho isso muito bacana, a gente tava passando essa visão pra vocês, pra depois eu começar a gravar o jogo, tá legal, que é um jogo que dá pra se divertir pra caramba, tá legal, bom, vamos entrar aqui no Mata Mata Ranqueada, no próximo vídeo já, eu vou começar a focar no Battle Royale, tá, é um jogo que eu acho que é mais legal no Battle Royale, o MJ não é tão, é legal, mas eu acho que é mais top jogar Battle Royale, inclusive comenta aí pra mim, qual modo vocês estão jogando mais, o modo ranked Battle Royale, ou o modo ranked MJ, comenta aí pra nós, mas hoje eu vou jogar aqui no Mata Mata, vamos voltar agora a focar no game mesmo, parceiro, vamos torcer, pra realmente a netiz ter mudado aí, a forma de, eita, deixa eu comprar aqui, peraí, 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 não consigo pra nada, não consigo pra arma, vou piscagada, peraí, é um momento, não, não é aqui não, porra, é verdade, deixa eu ver o gráfico, pra ver qual gráfico que tá, ó, tá tudo no gráfico ultra, no MDPPS, vou colocar aqui a cor um pouquinho mais brilhante, animação detalhada, é, tá tudo no ultra aqui dos ultra, galera, mano, ah, da hora, velho, o modo ranked é como se fosse um CS, tá ligado, velho, pô, 4v4, daquele jeitinho, você comprar, não lembro se eu cheguei a jogar esse modo rank de MJ, não lembro, de verdade, parece um 4x4 do pre-party, é verdade, 4x4 do pre-party, é muito isso, mano, é muito 4x4 do pre-party, mano, pô, não vou, não vou, não vou, meu Deus do céu, vai acertar o nível, ui, preciso de um jeito de arrumar minha CS, mano, meti o louco, calma, boa, eu acho que é bot, acho que é bot, peraí, tem mais cara aqui, ele tá peindo, barulho, meu amigo, boa, bora, parceiro, o cara dubou meu amigo, mano, pô, esse modo aqui é legal, mano, será que eu já compro, velho, já vou lançar uma fenequzinha aqui, como é o mapa, é um mapa grande, pô, pelo menos os caras vão ruxar ali no meio, como é bot, então acho que os caras vão tudo ruxar ali no meio, velho, vamos ruxar, parceiro, medo do mundo, toma, fora, caraca, acho que não é bot não, cara, que isso, parceiro, não é bot não, bot me levou, bot me levou, tá pega, meu irmão, ah, eu consigo me curar, ia top, boa, boa, caraca, irmão, eu tinha jurado que era bot, parceiro, vamos comprar esse sniper aqui, nossa, esse sniper é examinhado, ah, ele vai mudando de lugar, pô, da hora, vai mudando de local, pô, esse modo aqui tá bem feito, mano, curti, curti, agora que o jogo é dublado, tá, pra você que é novo, não ganha, mano, vai, toma, mano, tô sem querer clicando nessa bagaça, o meu olho, puxou, filha da mão, charaninha, velho, caraca, irmão, não, o sniper não funciona não, o sniper não é muito boa não, vai lá, vai lá, parceiro, carrega não, olha o cara de, que isso, o cara da telindada, mano, tá feio, mano, é lindada, tá feio, caraca, olha esse aqui do cara, parceiro, eita feio, tá bugou, caraca, moleque, irmão, o cara tá bugadaço, o cara tá bugadaço, perdemos, ixi, velho, perdemos round, mano, agora já mudou de local, cara, eu vou lançar uma, será que essa IP9 é boa, mano, comenta aí pra mim as melhores armas do jogo, na verdade, vamos para ela, arsenal, ah, aqui eu posso colocar meu arsenal, não tem nenhum arsenal, não, não, quero a minha arma, quero a minha arma, boa, na cama, na cama, na cama, na cama, não é, parceiro, mete o louco, sem visão, minhado, 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 pode ir não, filha da mãe, tá feio, mano, uma treta, fora, guerreiro, o que? Tá virou o porra, parceiro, respeita, ai, calica, boa, 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 calma que eu tô pegando o jeito, pi, eu vou continuar com a mesma arma, tem como comprar colete, não, né, ah, tem, proteção nível 3, eita, agora sim, meu guerreiro, ó, puxar a sniper, vambora, 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 arremessando granada tóxica, estão atirando em mim, pode ficar lá do outro lado já, mano, tem muito dano, tem muito dano, mano, vou achar, o mito é louco, toma, deu B1, cara embaixo, cuidado, parceiro, cara embaixo, não, o time já levou, mano, vou achar na base deles, só aqui em cima, não, 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 parceiro, quatro horas pra carregar a arma, boa, mas salaram muito, salaram, caraca, demora, eu botei bom pra carregar a arma, bora, reanima, 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 acordei, tira da mãe, parceiro, morre não, vou ter que arrumar meu rodeo depois, vela, é da ultimo cara, só aqui, só aqui, rodei, bom meu amigo, mano, caminhada, só finalizar, parceiro, boa, GG guys, tem mais desáudio ou não? Patrão, GGzada, mano, cara que fiquei bebendo, não sei como, parceiro, mano, é um jogo, eu falo, é um jogo divertido, é um jogo top, mano, é um jogo que tinha tudo pra ser, tem tudo na verdade pra ser, vamos dizer o novo Free Fire aí, entre a assas, tá ligado, mano, mas o problema é a empresa, o problema é a empresa, que eu não boto muita fé, tá ligado, mas é isso, já ficou por aqui, comenta pra mim o que vocês acharam, qual a visão de vocês, se vocês também tem essa visão, essa é a minha visão, tá, que eu passei aqui, com a experiência que eu já tenho com a NetEasy, tá bom, então lembrando que não tem nada que eu falei aqui, é 100% certo, não tô falando, ah, isso que eu tô falando aqui é certo, não, é uma visão que eu tenho com a NetEasy, e que eu quero passar pra vocês também, mas é isso, vídeo já ficando por aqui, deixe isso no comentário, hashtag, grava, grava, blô, blô, que eu trago pra vocês, porque eu me divirto, quando eu me divirto com o jogo, eu gosto, tá ligado, mas é isso, falou-se, fui, tamo junto, até o próximo vídeo, é mais, mano, tchau,